Fala, fala pessoal, tudo ótimo? Fernando Salingardi aqui e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o que? Quem adivinha? Gente, as 5, as 3 formas de preparar o nosso shake maravilhoso aqui da CX Nutrition. Já tem aqui o modo de preparo na embalagem, mas eu vou ensinar você a fazer ele aonde? Na sua shakeira, que é muito prático, no liquidificador, se você quer deixar mais cremoso e também fazer aquele vulcão na borda que vocês gostam. Então, bora comigo que eu já vou falar como a gente faz. Se você é uma pessoa prática, que pensa em praticidade, é só adquirir uma shakeira lá na academia, na CX Nutrition. E aí você vai colocar, conforme diz a embalagem, 200 ml de água. Aqui já tá geladinha, gostosa. E duas medidas, tá? Do shake. Já vem a medida dentro, a colher, né? Medidora. Coloca aqui duas medidinhas. Eu estou usando o shake de chocolate, tá? Pra fazer essa receita. E esse aqui, gente, já vale uma refeição, certo? Café da manhã, Nutri. Eu sempre escuto. Sempre escuto. Nutri, eu não tenho tempo de preparar meu café, eu não vou acordar mais cedo pra fazer isso. Ou jantar. Cheguei cansada, né? Nutri em casa. Como que eu vou preparar a comida, gente? Pega a shakeira, pega a água e o shake, ó. Olha aqui, ó. Já faz o exercício aqui pro braço, ó. Rapidão, ó. Já vai malhando o tríceps. E aí você vem aqui, ó. Chacoalhou. Não precisa de muito, ó. Tá prontinho. Maravilhoso. E agora é só experimentar essa delícia. Hum! Muito bom! Agora eu vou mostrar uma outra possibilidade, né? Ai, Nutri, eu gosto assim de mais cremoso. Eu quero que fique mais cremosinho. Então, beleza. Quer bater no liquidificador? A gente bate também. Então você pode utilizar uma fruta. Vamos pegar a banana? Quem não gosta de uma banana, né? Duvido que alguém não goste de banana. Então vamos lá. Coloca uma banana. Bastante carbo. Tem bastante nutrientes. Vai te dar aí muita sustância. Pega uma banana. Coloca no seu liquidificador. E aí, vai colocar também 200 ml de água. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos medir aqui 200 ml de água. E você vai colocar o seu shake. Vamos mudar? Vou usar aqui o shake de baunilha. Então vamos mudar aqui. Usar o shake de baunilha. Também a mesma coisa, gente. Duas medidas da colher dosadora que vem junto. Olha aqui. Maravilha. E agora é só bater. Você vai ver a cremosidade. Bateu rapidinho, só pra, né, incorporar a banana aqui. E a gente vai servir um... Olha isso aqui. Olha essa cremosidade, galerinha. Isso aqui vale, com certeza, a sua janta ou o seu café da manhã. Ó, um brinde aqui maravilhoso, tá? Muito gostosinho. Dá pra você utilizar dessa forma. Esse aqui eu nem vou experimentar. Ah, que a galera ali, ó, já tá querendo. Então vou deixar pra eles provarem. E agora vou fazer o shake invocado pra vocês. Então, gente, dá uma lavada aqui nesse liquidificador. Porque eu vou precisar dele. Mas enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar você a fazer... Sabe aquele vulcãozinho na borda? Que você acha uma delícia? Eu vou ensinar a fazer. Vamos fazer aqui, ó, com o shake de chocolate. Então o que você vai fazer? Coloca um pouquinho do shake, tá? No copo. E aí você vai adicionar um pouquinho de água. Pra formar aquela pastinha. Bora lá. Formar a pastinha. Tem que formar aqui uma pastinha. Uma pastinha bem cremosa. Aí você vai pegando essa pastinha. E vai colocando aqui na borda do seu copo, ó. Vai colocando assim na borda do seu copo. A pastinha na borda inteira. Isso aqui é muito gostoso. Pessoal, adora, tá? Vai colocando aqui na borda. Ó, que delícia. E aí você vai fazendo aqui até completar toda a borda. Ai, Nutri, não deu esse, gente. É só ir fazendo mais. Pra ir colocando aqui na borda. E realmente fica assim, muito atraente, né? Ó, fica um prato que você vai fazer bem atrativo. Aquele pessoal lá que é fanático, né? Por um docinho. Que gosta de um docinho assim mais, né? Invocado, mais incorporado. Que é desse jeito aqui. Então você vai, colocou na borda toda. Aí você dá uma deslizada, tá? No copo com essa massinha. E agora você vai fazer o quê? Vai bater o seu shake. Então a gente vai usar a mesma coisa. 200 ml de água. Vamos colocar aqui. No nosso liquidificador aqui. Vamos colocar ele certinho. 200 ml de água. Bora lá. Ótimo. Vamos colocar agora, vai? Vamos colocar um pouquinho de leite em pó. Pra diversificar. Ó, na shakeira eu fiz só o shake e água. Depois eu fiz shake, água e fruta. E agora eu vou colocar duas colheres de leite em pó. Tá? Olha aqui. Fica muito proteico. Mais duas medidas do nosso shake. Eu vou fazer de baunilha pra ficar bonito. Do nosso shake de baunilha. Bora lá. Aí é só você dar uma batidinha aqui, ó. É coisa rápida, gente. Você bate rapidinho. E aí, olha aqui. Olha só que delícia o nosso shake vulcão. Então, fala aí. Ficou ou não ficou com vontade de tomar esse shake? Então, galera. Quer saber como eu preparar seu shake? Tem essas formas que eu mostrei. E também aqui no nosso canal tem várias receitas. Você faz panqueca, você faz torta, você faz bolo. Você consegue variar de diversas formas a maneira de você consumir essa refeição saudável e nutritiva. Então, se liga, fica com a gente, porque aqui a gente pensa no quê? Na sua saúde. Beijão e até o próximo vídeo. E aí, olha aqui.